Música Isso aí galera, começando aqui mais uma pescaria Estamos aqui mais uma vez, Curumbá 4 Olha só que lugar top, maravilhoso Fazer uma pescaria de Tucunaré A água baixou pra caramba, olha isso Baixou bastante Tucunaré tava batendo bem ali na frente Isso aí Peço a você que acompanha aí até o final dessa pescaria Deixa o like, deixa os comentários Quem não for inscrito, se inscreva no canal Dê uma força aí pro seu amigo Eliano Cruz Ajuda a bater uma meta aí de 5 mil inscritos até o final do ano Se Deus quiser, Deus abençoar que nós estaremos batendo essa meta aí de 5 mil Beleza? Isso aí, vamos que vamos Pedindo a proteção divina nesse dia que Deus nos proteja nessa pescaria Que Deus abençoe a cada um de vocês Onde quer que você esteja Que Deus abençoe o lar de vocês, o seu trabalho, a sua vida E vamos que vamos Entrar aqui nesse Nesse marzão aqui E hoje a água paradinha, sem vento e muito quente Calor demais Vamos que vamos, acompanha aí Isso aí galera Tipo, na areia tava batendo ali Mas Vamos subir né Vamos andar Andar aqui uns 30 minutos E aí Vamos começar a pescaria Hoje cheguei tarde Mas isso aí Tá valendo Tomar aquele cafezinho né Café faz parte da pescaria Cafézinho é show de bola Ó, hoje não tá ventando Olha só que beleza Dá até pra mostrar o café Show hein Vamos que vamos Rapaz, bicho, tá quente, viu Café tá Saindo fumaça Quente demais o tempo hoje também, viu Vou ter que Tem que botar gelo na água Pra aumentar a água Porque Hoje Hoje é dia de beber uns 4 litros de água Aqui na pescaria Isso aí Acompanha aí Quem não for inscrito Dá uma força aí Pra nós bater uma meta aí De 5 mil inscritos Até o final do ano Dá essa força aí Pro seu amigo Eliano Cruz Beleza Vamos que vamos Deus nos proteja Que Deus Abençoa cada um de vocês Valeu Finalizar o cafezinho Daqui a pouco Trabalhar Saiu o primeiro de hoje O primeirão Enganchou o danado? Acredito não Enganchou nada Tá vindo aí o bruto Rapaz Vai em cá Brutão Tá brigado Tá brigado Olha Olha Calma 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 brutão Calma brutão Calma brutão É grande viu É grande o danado É bonito É bonito o danado Brigado pra caramba Calma rapaz Isso não cansa não Ó Que bruto Que lapa de tucunaré Calma Calma Olha só Primeiro de hoje Primeiro tucuna Olha o brutão Olha Que lapa Sensacional Hein Que maravilha Eita Pegar um alicate aqui O bicho ficou bem fisgado O bicho ficou bem fisgado Esse bruto Olha isso aqui Que maravilha Olha isso Deixa eu Mostrar o brutão aqui direitinho pra vocês Olha isso Daí Que lindo Olha o tamanho desse tucunaré Sensacional Olha que lindo Top hein Eita Sensacional Que tucunaré Lindo Que tucunaré Maravilhoso Olha o tamanho desse bruto Olha o tamanho da lapa Top hein Isso aí Acompanha aí Vamos que vamos Pescaria só começando Olha o lindão aí Show de bola hein Vamos deixar o bicho ir pra vida Olha que lindo desse tucunaré Vai pra vida Brutão Sensacional Que lapa de tucunaré Acompanha aí Vamos que vamos Saiu mais um Hoje Hoje tá só no lambari Vamos ver Vamos ver se o bicho é bruto Tá brigado Brigado pra caramba Caraca Que bicho bruto Calma brutão Calma brutão Muito Ó Obrigado pra caramba Aí Olha que lindo Que tucunaré Top Sensacional Que maravilha Deixar o bicho cansar Vem cá brutão Calma brutão Calma brutão Vem cá brutão Calma brutão Calma brutão Calma brutão Calma brutão Calma brutão Calma brutão Sensacional Calma brutão Que tucunaré lindo Olha isso aqui Que lindo desse tucuna Olha isso galera Sensacional hein Tucunaré top Lindo Show de bola hein Que show Maravilha Maravilha Vamos botar o bicho pra vida Vamos ficar muito tempo com ele aqui Botar o danado pra vida Olha só Sensacional Vai pra vida Brutão Show de bola Show de bola Isso aí Acompanha aí E vamos que vamos Vamos tentar mostrar mais peixe bruto aí pra vocês Pescarinha Tá top Sensacional Ainda tem muita pescarinha ainda pela frente Ainda tá cedo ainda Mas Tem um porém né Tá armando chuva pra todo lado Vamos que vamos Vamos ver o que vai acontecer por aí Vamos ver se vai Se nós vamos terminar a pescaria embaixo de chuva Ou se vamos passar ileso aí Acompanha aí Valeu Olha isso aqui galera Meu Deus do céu Que loucura E agora O que que eu vou fazer com isso agora Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer pra tirar isso do anzol galera Do céu Meu Deus Eu peguei uma tartaruga E agora Caraca Moleque Meu Deus do céu E agora Como é que eu vou fazer Eu vou ter que cortar só a linha E deixar a bicha embora Não tem outro jeito Não tem outra saída galera Olha isso Olha Gente do céu A bicha é linda Olha Tadinha Não acredito que eu peguei a danada Agora lascou mesmo Que loucura galera Que loucura E agora hein Não tem como Tem que só cortar a linha aqui É Eu vou cortar a linha E deixar a bicha embora Não sei se eu consigo pegar ela aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar a danada Que ela não vai me morder não né Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha Olha isso Galera Olha isso Primeira vez Primeira vez Que eu pego uma tartaruga Meu Deus do céu Que bicha linda Galera Precisava muito tirar o anzol dela Como é que faz Para tirar esse anzol Não tem como Eu vou cortar aqui E ela Ela Dissolver No intestino da bicha Olha isso Galera Nossa Mas vou tentar aqui Ver se eu consigo tirar Vou tentar ver se eu consigo tirar aqui Sem Não tem jeito galera Não tem Solução Vou cortar aqui E a bichinha Deixar a bichinha Para a vida Quieta Caraca Que loucura Que loucura Quietinha Olha isso Galera Que lindo Deixa eu lavar a bicha aqui Eita A bicha Me passou a unha Fiquei com medo Você está louco Você está doido Que susto da porra Vai ter medo Está maluco Acompanha aí Entrou mais um Galera Entrou mais um Entrou mais um Tocuna Rapaz Olha só Brigador Para caramba Olha isso Olha isso Nossa Que Que isso Que bicho bruto Que bicho bruto Meu Deus Meu Deus Esse é grande Esse é brutão Calma Calma brutão Calma brutão Galera Galera Mostra a cara Danado Cadê você? Que briga Que briga É muito grande É brutão É brutão É brutão Calma Vem cá brutão Calma brutão Que força Que força desse Tocunaré Que força Olha isso Charutou a colherzinha Galera Calma Calma brutão Vou embarcar ele aqui Calma Aí ó Sensacional Galera Que pescaria Eita Esse aqui Machucou o bichinho Calma brutão Calma Calma aí Pegar o alicate aqui Senão não tem jeito não Bicho charutou Bicho tá bravo Olha Olha o Tocuna Galera Olha isso Sensacional Sacanagem Machucou o bichinho Show de bola Show de bola Deixa eu ver aqui Não Tá de boa Isso aí galera Acompanha aí E vamos que vamos Show de bola Sensacional Que maravilha É Isso aqui Machuquei ele Vou levar ele Vou fazer um frito Em casa hoje Vou pegar um maior Mas tá de boa Isso aí Vou levar isso aqui Pra fazer o frito Porque o bicho Tá machucado Isso aí Acompanha aí Fazendo um jeitão De chuva Aí sai um triquezinho Aqui Que trique nada Olha o que que saiu Aqui galera Meu Deus Olha isso Olha o que que saiu Esse é perigoso Né Deixa eu Rapaz Fisgou pela barriga É Fisgou Calma 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 Olha Olha isso aqui Saiu mandizinho Tô pescando lambari Também Deixar o bicho Embora Isso aí Voltar aqui agora Que o bicho Tá ventando Pra caramba Aqui Tá ventando Pra caramba Deixa eu ajeitar O caiaque Aqui agora Vamos que vamos Deixa eu voltar Aqui Que loucura Galera Vamos ver se vai chover Eu acho que não vai ter Como sair Dessa chuva Não Vai tá chovendo Mesmo Galera Que vento Que vento É só ventar Começam as ondas É isso aí Acompanha aí Vamos que vamos Entrou outro brutão Entrou outro brutão Eita Olha isso Mais um Que tucunaré lindo Galera Que tucunaré lindo Calma brutão Calma Não pula Calminha Que eu vou te soltar Rapaz Calminha brutão Calminha Olha Que tucunaré lindo Galera Olha isso Sensacional Que lindo Que lindo Show de bola Brutão Show de bola Vai pra vida Danado Vai pra vida Brutão Show 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 Sensacional Que pescaria top Isso aí Acompanha aí E aí galera A chuva Começou Encontrei um amigo Aqui Pescador Olha ele Estava Tão de caiaque E agora Tivemos que parar Porque Só a água Olha isso Mas Hora que parar Essa chuva também Aí o negócio Vai ficar bom Olha só Chuva É muita Chuva Isso aí Acompanha aí Já vou mostrar Uns peixes brutos Aí pra vocês Valeu Bora galera Muita onda Armando chuva Pra todo lado E aí Vambora Não vale a pena Ficar mais Porque tá Muita onda Aí Começa Então É meio perigoso E É isso aí Bora com Deus Aproveitar Que tá sem chuva Pode até chover Aqui Tá armando Aqui na frente Aqui Mas vamos tentar Sair dessas ondas Aqui E chegar no carro Mais cedo Beleza Isso aí Já volto aí Finalizando o vídeo E é isso Pescaria hoje Foi Foi boa Foi boa Pegamos peixe Pegamos 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 o cagado Né A tartaruga É isso aí Tartaruga não Cagado né E é isso aí galera Já já Finalizo o vídeo aí Vamos que vamos Show de bola Galera do céu A chuva não parou Deu Na verdade Deu uma tréguazinha né Mas tá armando Muita chuva Muita onda E Vamos embora Vamos embora pro carro Porque não vale a pena Muita onda Arrumando chuva Pra todo lado Então Vamos embora Não tem como mais Isso aí Pescaria finalizada Bora pra casa Arrumar Vamos Bora pro carro né Arrumar as coisas E bora pra casa Isso aí galera Obrigadão a todos vocês aí Que acompanhou o vídeo até agora Que Deus abençoa Cada um de vocês Que Deus abençoa O lar de vocês E vamos que vamos Muita chuva Muita onda Olha Olha o tamanho das ondas Então Não vale a pena Ficar aqui Porque vai Do jeito que tá aqui Vai Vai só Eu acho que vai só piorar Então é isso aí Vamos embora com Deus E até a próxima pescaria Valeu galera Sos抽 Até já E veSomething Go Pra Tchau Tchau e Tchau 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 Tchau, tchau.